Então nós estamos em um momento absolutamente crítico, momento absolutamente crítico no Cáucaso, momento absolutamente crítico e está muito clara inclusive a postura da Coreia do Norte em relação ao lançamento de mísseis na Península Coreana, o momento ainda não é o momento tranquilo também nos Balcãs e alcançando o ápice, nós estamos alcançando o ápice do momento da potencial maior conflagração no território ucraniano conflagrado desde o último dia 24 de fevereiro. Então nesse contexto eu fiz e faço questão de alertá-los 14 e 24 aqui em São Paulo dessa segunda-feira dia 14 de novembro que trata-se de um ato e um fato maior que precisa aí efetivamente ter a ciência dos brasileiros que nos acompanham inclusive muitos não-brasileiros que nos acompanham de língua portuguesa na Europa, na África, em todo mundo, em Goa, na Índia, enfim, em Macau, muita gente nos acompanhando, inclusive muita gente que não fala português mas fala espanhol e tenta aqui nos acompanhar, quero agradecer e fazer uma missão especial ao Márcio, que está sempre nos acompanhando de Guadalajara, em nome dele saudar todos aqueles hispanoparlantes, e dizer para os senhores que nós estamos num período crítico do conflito que certamente acarretará nos próximos momentos consequências mais definitivas. E eu digo para vocês o seguinte, essas consequências mais definitivas podem ir desde uma guerra nuclear, que a gente não deseja, até um armistício, até uma negociação de paz. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que dentro desse contexto nós estamos vivendo momentos de definição nesse conflito, inclusive uma menção que precisa ser feita, eu não estou dizendo que concordo com esta posição, mas oficialmente o governo ucraniano hoje fez um pronunciamento nas suas redes de televisão através do Yuri Irnath, que é o porta-voz do Comando da Força Aérea, que fez um briefing em Kiev, disse que os russos estariam vivendo aí um problema de falta de mísseis para que os ataques continuassem da mesma forma que estariam sendo feitos anteriormente. Ele disse que os russos estariam com falta de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiros lançados do ar, que estariam improvisando lançamentos de artilharia de foguetes e sistemas antiaéreos S-300 em trajetória balística, mas essa é uma informação que eu vejo com muita reserva, certo? Vejo com muita reserva. E quero dizer para vocês o seguinte, que quando a situação vai para um acirramento, a guerra de propaganda, ela tende a se exacerbar também. Então, nesse momento, você vê os ucranianos dizendo que o estoque de armas da Rússia acabou, você vê muita gente também dizendo que os movimentos de retirada dos russos teriam sido movimentos estratégicos, mas nós estamos vivendo um momento que é um momento bastante crítico, porque estamos em uma situação que, da maneira em que está, não perdura. Por que não perdura? Porque ou você tem que ter, pelo menos, uma, vamos dizer assim, parada nas operações de combate, nas posições em que se encontram hoje as tropas russas e ucranianas, ou um incremento dessas hostilidades, que possam levar, repito, a ameaças físicas à Crimea, podem levar a ameaças físicas sob o ponto de vista da destruição nuclear e de suas capresárias. O chefe da CIA, William Burns, segundo relatos e rumores de diversas fontes aí, inclusive de fontes turcas, teria dito ao seu homólogo russo que os Estados Unidos destruiriam objetivos militares e civis importantes da Rússia, no caso da utilização de um armamento nuclear tático, ainda que fosse para defender a Crimea. Mas, por outro lado, o governo ucraniano, pelo menos oficialmente, diz que não negocia com a Rússia, em hipótese alguma, nesse momento, sem que os russos se retirem de todo o território ucraniano, inclusive da Crimea. Então, vejam os impasses que nós estamos aqui a relatar aos senhores. Impasses de proporções bastante complexas, bastante complicadas. Talvez os ucranianos, no afã de obterem vantagens em função de recentes ganhos no campo de batalha, talvez eles tenham lançado essa, que é uma aposta muito alta, no sentido de dizer que negociações só ocorreriam caso os russos abdicassem da sua presença física, inclusive no Dombas, inclusive na Crimea, algo que, dadas as condições e circunstâncias atuais, eu acho absolutamente impossível de ocorrer.